MÚSICA Fala galera, todo games BR na área, tudo bem gostoso? Estamos de volta aqui com mais um Modo Carreira com a equipe do Arsenal galera Podem ver na tabela aqui, a gente está com uma diferença muito boa para eles No segundo colocado né O Arsenal está com 75 pontos, o segundo colocado é o Chelsea com 57 Seguido por West Ham com 54 e Liverpool com 52 pontinhos, beleza? Na próxima fase da Liga Europa a gente vai enfrentar o time do Locomotive Moscou Vamos enfrentar o Locomotive Moscou E depois vamos enfrentar também o Tottenham pela semifinal da FA Cup Claro que não nesse episódio né, tem muito jogo ainda pela frente Só estou atualizando um pouco vocês do que vai acontecer Para quem não assistiu o último episódio, também vai lá na playlist e assiste porque está bom para caramba Como vocês sabem o YouTube está meio doido, não está mandando notificação para todo mundo Então deixa o like para ele mandar uma notificação para você E se você puder também todo dia dar uma entradinha no canal para dar uma olhada se tem vídeo novo, beleza? Porque o YouTube está ligado que está doidão Vamos jogar contra o time do Lacer City Mas em primeiro eu queria pedir para vocês deixarem o like cara Vamos tentar bater a meta de mil likes aqui nesse vídeo, beleza? Deixa o like, é rapidão, não custa nada do seu tempo E ajuda para caramba o canal e o vídeo Lendário, 5 minutos, o tempo está bom Bora para o jogo Vamos jogar então contra o Lacer City na casa deles no King Power Stadium Vamos tentar mais 3 pontinhos para a tabela Vamos tentar se distanciar cada vez mais para a gente conseguir ser campeão Com 7, 8 rodadas Porque está faltando São 38 rodadas, a gente está na 29ª Faltam 8 rodadas então 9 rodadas para acabar Esse jogo mais 8 Então acho que se a gente ganhar mais 2 jogos De manter essa diferença para o time do Chelsea A gente consegue ser campeão para a 31ª rodada Vocês viram quando acho que o Real está no Lacer City Vai enfrentar o ex-team dele que é o Arsenal Lacazette, Sanches, todo mundo pronto para o começo da partida Bola rolando Lacazette ligeiro já roubou a bola na frente Mandou aqui para o Sanches que vem só na velocidade chileno E chileno é rápido, irmão Quem diria que esse contra-ataque com a bola roubada pelo Lacazette Fosse gerar um pênalti no final Hein, Demarcos? Que é isso, hein? Pênalti para a equipe do Arsenal Lacazette, espero que você não tenha Lacazette não Alexis Sanches Espero que você não tenha lesionado Cara, por favor Por favor, não se lesione na reta final do campeonato Quem está indo para o pênalti aí é o Maestro É o Isco Mas eu acho que o Lacazette bate melhor do que ele Vamos dar uma olhada aqui Cadê o Laca? Laca, Laca, Laca Aqui o Lacazette bate melhor, com certeza, né? Lacazette é monstro Vamos lá, Laca Vamos bater esse pênalti, meu irmão Laca foi para a bola Bateu É gol 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 Lacazette Mandou até uma comandaçãozinha aí do Pogba, meu irmão Lacamonstro 1 a 0 aqui para o Arsenal Já em cima do Leicester City Pênalti convertido pelo artilheiro da Premier League O Lacamonstro Falando nisso Depois desse jogo vamos dar uma olhada Como é que está a artilharia da Premier League, hein? 20 gols já do francês Descantei aqui para o time do Leicester City Vamos ficar ligeiro aqui, ó Mandaram lá na área Afasta da Isle, Manica bestiou Boa, Beleirinho Salvou em cima da linha A bola está com os caras ainda Mahrez Cruzou lá no segundo pau Tira daí Gol do Vaide Oh, Leno Pelo amor de Deus, Leno Cara, o Leno não é nada do que eu pensei no gol, cara Ele não pega tudo isso Que eu achei que ele pegava, não Sou mais do Ederson No FIFA 17 No Manchester City Ele pegava bem mais do gol Mas fazer o quê, né? Essa daí dava para o Leno pegar Leno estava mal posicionado Para o Vardy Ah, é Quando vamos tirar o mérito do Vardy Que fez um golaço de cabeça Um a um Tudo igual Lacazette mudou lá na frente Sanches Gol Goal Goal Alex Sanches Não deu nem tempo do Leicester City Comemorar, meu irmãozão Não deu nem tempo O time do Vardy Sando conhecido pelo contra-ataque Monstro Lacazette Deu um senhor passe Sanches fez o dele 2 a 1 Para os Gunners Em cima do Leicester City Décimo gol do chileno Alex Sanches Recebeu aqui, ó Bonito Cortou Bateu Quase Que mete um golaço Meu irmão Fim do primeiro tempo Está 2 a 1 Para a equipe do Arsenal Estamos jogando bem Conseguimos dois gols aí Maravilha Vamos para o segundo tempo Tentar manter essa diferença Quem sabe até ampliar Passou por cobertura Lacazette Dominou o Isco Ih, passou mal para o Lemar, cara É Tuzi, cara Que é isso É gol 3 Arsenal Olha a cagada do zagueiro Meu Deus do céu O cara passou para o Lemar Que mandou no meio da perna De Schmeichel 3 a 1 Dos Gunners Thomas Lemar Camisa 14 Deixa o dele Golaço Golaço Cara Estamos goleando aqui O Leicester City, hein Boa, Lemar Monstro Nono gol também, cara Os caras estão marcando Muito gol aqui Jesus amado Olha o contra-ataque Já, Lacazette Thomas Lemar Voltou por cobertura Lacamuto Vai chegar antes Olha o gol Nossa Maluco Quase que o Lacamuto Faz o segundo Aí senão Vem trocando passe Aqui na entrada da área Para ver se acha o espacinho Quem taca a bola Colasinac Weigl Achou Olha lá o Isco Lacazette Voltou para Isco Bateu Gol Moleque Gol Isco O Maestro Até agradeceu Se liga Nesse tic tac Que lindo A troca de passes Dos nossos jogadores Que estão jogando demais Parece que joga junto Faz 10 anos Já O 11º gol do Maestro Na Premier League Galera Estamos com 76 minutos De partida Já Vamos aproveitar Fazer umas substituições O Isco está um pouco cansado Vai entrar o Max Meyer Como a gente está dando Uma goleada legal aqui Estamos tranquilos Então vai entrar o Davis Também no lugar do Ramsey E por último Vai sair o Sanches E vai entrar o Iobi Lacazette Passou para Lemar Bateu Golaço Gol Tomás Lemar Vai encerrar Com chave de ouro Aqui ó Selar essa goleada Meu irmão Mais uma assistência Do Lacazette Que eu não tenho dúvida Nenhuma Que vai ser o melhor Jogador em campo Mais um gol do Lemar Segundo gol dele Décimo gol Na Premier League Está jogando muito Fim de jogo 5x1 Em cima do Leicester City Fora de casa Goleada Meu irmão Goleada Linda Parabéns Parabéns Para a nossa equipe Que jogou demais Jogou demais E fala para você O Lacazette E o Lemar Estão jogando muito O melhor de campo Foi o Lemar O Lemar Fez 2 gols E deu nenhuma assistência O Lacazette Deu 3 assistências E deu 1 gol Cara Teria dado o melhor De campo para o Lacazette Mas tudo bem Embolou Davis Chambers Holding E também o Dragovski Vamos ver como é que eles vão se sair Aqui o Embolou Está evoluindo bastante A, A, B, A e B Esse treino foi bom Embolou quase foi para 82 Ali está Um fio de cabelo De ir para 82 Galera Nossos próximos 3 jogos É contra o Stoke City Que está na décima colocação Depois eu conto só o Frampton Que está na décima oitava Caindo para a segunda divisão E contra o Everton Que está na décima nona Caindo para a segunda divisão Também Vocês podem ver Que a gente está com 20 pontos De diferença para o Chelsea Meu irmão 20 pontos São quase 7 rodadas São quase 7 rodadas São praticamente 7 rodadas 7 vezes 3 A 21 Então são quase 7 rodadas De diferença Faltam 8 Para acabar o campeonato Ou seja O título é nosso Não tem nem como falar nada Então eu vou simular Essas 3 partidas aqui Porque Vamos para o que interessa Que é o jogo Contra o Locomotive Moscou O jogo de ida E de volta Contra o Locomotive Moscou Então eu vou simular aqui Vou simular contra o Stoke City Vou simular contra o Everton Vou simular também Contra o Southampton Daí a gente joga Contra o Locomotive E joga também Contra o Newcastle Beleza? Vamos simular aqui então Contra o time do Stoke City Vamos torcer para a nossa equipe Não fazer feio Vamos torcer para a nossa equipe Não fazer feio Vamos lá Molecada Vamos lá Eu quero ver aqui 2x1 Lacazette e Isco Berahino fez para o time deles Maravilha Escolhi os 5 para treinar aqui Rapidão só Aproveitando nossa Simulada nos jogos CACC e A Dragowski foi para 76 Maravilha Está indo bem também o Dragowski Vamos simular aqui Contra a equipe do Everton Então Cara Os caras estão Praticamente caindo Para a segunda divisão Meu irmão Meu Deus do céu 3x1 2 do Lemar E 1 do Isco Estamos indo muito bem Agora vamos simular contra o Southampton Também Vamos ver como é que eles vão se sair 4x0 E o Lacazette lesionou Cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu Lacazette Não Pelo amor de Deus Cara O que é isso Lacazette lesionou Por 2 semanas Luchação no ombro E ficará fora Por 2 semanas Meu Deus do céu Embolô É com você Colocamos nosso 5 Para treinar aqui Embolô Vai ficar no lugar do Lacazette 2 semanas Então Embolô Eu quero ver você jogar bem DCB D e B Beleza Azevedo evoluiu mais um Está com 52 de over Vamos jogar então Pelas quartas de final Da Liga Europa Contra o Locomotive Moscou Galera Simulei Porque muita gente Já falava Simula o resto dos jogos Esses jogos importantes Porque você já é campeão Praticamente Então não tem muita graça Ver aqueles jogos Contra os times mais fracos Que já estão praticamente Na segunda divisão Então só vou jogar Contra os times grandes Lá pela Premier League E claro FA Cup E Liga Europa Vamos jogar 100% Embolô Eu estou contando com você Você vai ter que jogar A ida e a volta Porque o Lacazette Está lesionado O time está bem Está descansado Não tem ninguém muito cansado Lendário Cinco minutos O tempo está nublado Bora para o jogo Estamos aqui no Emirates Stadium Para as quartas de finais Da Liga Europa Arsenal e Locomotive Moscou O Arsenal eliminou O Etla Berlim O Locomotive eliminou O time do Fenerbahçe Então vamos tentar Ganhar dos malucos Aqui dos russos Vamos tentar ganhar Dos russos Então lembrando Que a gente está sem Uma das nossas estrelas Porque a gente tem Muitas estrelas Sem o Lacamonstro Deve estar no camarote Com certeza Deve estar no camarote Comendo um salgadinho De boa Tomando um suquinho Só para assistir Essas quartas de finais Fique de olho no Isco Fez três gols Nas últimas três partidas Vamos lá Lemar Vamos lá Embolo Conto com você Meu irmão Conto com você Você substituiu o Laca Nossa Olha o passe Que já deu um maluco Na trave Tira a bola daí Cara Não deixa Quando começa assim O jogo fica nervoso Embolou Tocar a bola Mas está sozinho Bateu de fora da área Quase Que eu encobri O goleiro dos caras Eu vi que o maluco Estava adiantado Ali eu falei Vou tentar Quase que o Embolou Faz um golaço Meu irmão Quase Rafael Vem aqui para o ataque Nossa Passou o maluco Sozinho Boa Colazinac Boa Embolou Taca a bola Inverteu para Sanches Vamos tentar Na troca de passes Aqui Enganar a defesa deles Embolou Passou no meio Para Isco Bateu Defesaça Nossa Pegou o Ribot Na trave O Sanches Não Sanches Nossa O cara entrou sozinho Bateu Leno Esse Rafael O Rafael Que jogava no Borussia Munchengladbach Cruzou lá Na área Cabeceou Leno Pelo amor de Deus Quantos metros Você tem de altura 1,10m Cara Toda bola Que os caras Cabeceiam Cobre você Fim do primeiro tempo Está 0x0 Demos uma bola Na trave Eles também Porque o Leno É só cabecear Por cima Que o Leno Não consegue pegar É incrível A gente já levou Um gol no jogo passado Por cobertura De gol de cabeça E quase levamos Uma gola de novo Vamos tentando Trocar nossos passes Aqui na entrada Da área Porque se liga No time do locomotivo Está praticamente Inteiro Dentro da zaga Cara Os caras estão Se fechando demais Mano Está difícil E deixar o espaço Mas vamos tentar Vamos tentar Embolou Passou para Isco Bateu Defesaça Do Guilherme Defesaça Falta no Ramsey Né irmão Isso daí é falta Meu querido Quem vai bater Aqui é o Maestro Vamos lá Maestro Estou contando Que você vai colocar Na cabeça de alguém Aqui Isco bateu Bateu de primeira Bolaço Gol Levar Falei O Maestro Irmão O Maestro Ele faz tudo Certinho O Maestro Falou assim Vou colocar Semana de primeira Beleza Eu achei que ele ia Colocar na cabeça Mas foi mais bonito Do que eu pensei O LeMar pegou de prima Quase que um voleio Golaço 1x0 Para os Gunners Aqui no Emirates Stadium Em cima do locomotive Um passo a frente Em direção Às semifinais Da Liga Europa Um passo adiante Muito bem Thomas LeMar Muito bem Está jogando Muito Camisa 14 Que veio da equipe Do Mônaco Terceiro golzinho Dele na Liga Europa Nossa Olha o contra-ataque Farfame Na velocidade Vai lá Colazinac Você não aguenta Acompanhar Tira a bola Daí Mano Passou rasteira Por toda a defesa Cara Como que passou Rasteira Pela defesa Inteira E ninguém conseguiu Afastar uma bola Dessa Cara Eu não consigo Entender Eu juro por Deus Que eu tento Mas eu não consigo Eu não consigo Cara Olha Tinha O Mustaf Tinha o Bellerin E ninguém foi Ninguém foi Méritos Para o Rafael Que fez o terceiro Dele também Parabéns Rafael Parabéns Embolou Passou aqui Para a Ramsey Bateu Defesa de Guilherme LeMar Traca a bola Bateu Travado de novo Meu Deus do céu 100 pessoas Aqui na zaga 75 minutos De jogo Eu acho que é jogo Para o Malcom Entrar LeMar Vai ficar No meio campo O Malcom Vai lá Para frente O Max Meyer Vai entrar No lugar do Ramsey E vamos Para cima Dos caras Tira a bola Daí Nossa O cara Recebeu Sozinho Bobererim Leno Se você quiser Pegar alguma bola Eu deixo Tá Eu prometo Que eu deixo Você defender Alguma bola Se você quiser Pegar qualquer uma Eu deixo Você defender Fica tranquilo Que eu deixo Eu libero Eu libero Não vou ficar bravo Você defender não Fica tranquilão Leno Pelo amor de Deus Leno Vai te catar Você não pega uma bola Jesus amado Levamos a virada Do Locomotive Moscou Aqui E eu já estou avisando Leno não joga Jogo de volta Fim de jogo Levamos 2 a 1 Virada O Leno Para mim Está jogando mal Para caramba E eu vou falar Tá jogando mal Não estou gostando Do Leno Não Não estou gostando Dele Não adianta Ele está pegando As bolinhas bestas A bolinha besta Qualquer um pega Entendeu Então Eu não estou feliz Com o Leno Não estou gostando Dele mesmo Não estou gostando Mesmo E no próximo jogo Ele não joga Más notícias Galera O Weigl O Weigl Se lesionou Nos últimos 5 minutos De partida Vai ficar 3 semanas fora Mais uma baixa Na nossa equipe Eu vou simular Essa partida Contra o Newcastle Que o Newcastle É o último colocado Já está na segunda divisão Aqui de volta Então vamos simular Aqui contra eles Vamos simular Contra eles aqui Vamos ver como é que vai ser 2 a 0 O Embolo e o Sanches Fizeram os gols Maravilha Mais uma vitória Mais 3 pontinhos Para a gente Garantidos Vamos jogar o jogo De volta Então das quartas De final Contra o Locomotive Vamos lá para a Rússia Enfrentar eles Vamos jogar com a camiseta Azul E eu vou colocar eles Com a branca Porque eu achei Que confundiu Não confundiu Na minha opinião Confundiu um pouquinho Tá ligado Então Lendário 5 minutos O tempo está fechado O Lacazette está de volta Na nossa equipe O Malcom entrou lá na frente também E o Leno Vai sair E vai entrar o Dragowski Beleza Eu vou confiar no Dragowski Aqui Lendário 5 minutos O tempo está fechado Bora tentar reverter Esse placar Que está 2 a 1 Para eles Não basta A gente fazer apenas 1 gol A gente precisa fazer 2 Estamos aqui na Rússia Para a maior decisão Desse modo carreira Porque ali A Premier League A gente tinha campeão Faz tempo Que vocês sabem A gente estava com 7 8 rodadas Já campeões antecipados Então Premier League Nosso título está na mão Já É só jogar a última partida Para levantar o caneco Beleza Então Esse é o jogo Mais importante É o jogo da batalha Precisamos fazer 2 gols Não começamos nenhuma partida Ainda Nem na Liga Europa E nem nas Copas Com tanto Sendo um monstro Beleza Mas vamos jogar Então contra o time Do Locomotive Jogo de volta Guilherme Você vai levar Mais do que 2 gols Eu garanto Vou tentar Não garanto não Mas eu vou tentar Rapaziada Vamos com tudo para cima É o jogo mais importante Foco Fé E força Isso que eu tacar a bola Cortou bonito Vai invadindo Vai bater Travado Foi pênalti Pênalti Já começamos bem Começamos indo para cima Começamos indo para cima Eu não vi direito o lance Eu preciso ver de novo É É Não foi pênalti É que nem arbitragem Brasileira Daria um pênalti desse Mas Já que deu A gente vai tentar Fazer nosso gol Quem vai bater aqui É O Lacazete Cadê o Lacamonstro Lacamonstro Eu estou confiante Em você fazer esse gol Pelo amor de Deus Lacamonstro Bateu Gol Já começamos Fazendo 1x0 Com 5 minutinhos De jogo Meus irmãos 5 minutinhos Os Gunners Já estão mostrando Aqui vieram Para a Rússia Aqui vieram Para o jogo Contra o Locomotive Lacazete Mandou dele para dentro Lacazete Mandou uma mensagem Para mim Mesmo não estando 100% Falou Eu quero jogar Professor Me coloca Que eu quero jogar Esse é o jogo Decisivo Desse ano Dessa temporada Me coloca Me coloca Que eu vou meter o meu 4 gols 4 gols Do Lacazete Já na Liga Europa Lá vem o Locomotive Rafael girou Mas o Mustaf Estava lá em cima Vamos galera Corre para mim Tem um contra-ataque Corre Cadê os 6 correndo O Mustaf Está levando a bola Sozinho Passou para o Lacazete Vai Lacazete Vai Lacazete Que ano maluco Não ganhou Lacazete Alex Sanches Mudou para o Lacazete Bateu Travado Meu irmão Quase que a gente faz O segundo gol Com 30 minutos O Lacazete bateu E o goleirão Guilherme Conseguiu defender Escantei para a nossa equipe Lemar mandou lá na área Vai subir Sobrou Quase que o Mustaf Meteu dele Olha o Guilherme Dá diminuída Está pegando demais Cara Está melhor com o Leno Se liga Olha lá Pegou de novo O goleirão dos caras Meu Deus do céu Lacazete Está com a bola Está girando Está invadindo a área Vai bater Lacazete Travado Está difícil Está difícil Mas a gente está tentando Abrir nosso caminho Só está dando Gunners aqui No primeiro tempo Fim de primeiro tempo 0x0 Cara O Malcom está com a Está com o símbolozinho De lesionado Meu irmão Ah meu Deus do céu Lacazete sumiu o símbolo O Malcom ganhou Mas vamos continuar Com o Malcom por enquanto Que é só o bandidizinho Vamos para cima No segundo tempo Eu estou confiante Vamos cara Só está dando a Arsenal No primeiro tempo Vamos para cima Galera Vou tirar o Malcom Que não está dando Ele não está correndo Lá na frente Não adianta O Lemar vai para lá O Malcom vai sair Vai entrar o Max Meyer Cara Vamos colocar o Tom Davis Que o Tom Davis Ultimamente está o salvador Na nossa equipe Vamos colocar o moleque lá Isso que achou Lacazete Alex Sanches Voltou para Lacazete Bateu Bateu Na trave Eu não acredito Na boa Eu não estou acreditando Cara Eu não estou acreditando Esse Guilherme É o cara mais largo do mundo Um para cima Olha o Lacazete Bateu Defesaça Esse goleiro Pega para caramba Boa roubada Olha esse Sanches Você veio no jogo ou não? Não estou lembrado não Galera Vamos tirar o Sanches Parece que o Sanches Parece que ele não está jogando muito bem Não sei se ele está cansado Eu vou colocar o Cesenhon Porque o Cesenhon joga de ponta também Vamos confiar no Cesenhon Descantei para o Locomotive Tira a bola daí Isso É hora daquele contra-ataque monstro Thomas Lemar Vamos andar lá na frente Cesenhon O moleque acabou de entrar O moleque acabou de entrar Vamos lá Cesenhon Cortou bonito Vai fazer o dele Bateu Gol 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 Cesenhon O moleque é estrela Meu irmão Chamou a responsabilidade Entrou no ponto esquerda No lugar do Sanches Driblou E mandou no canto do Guilherme Golaço do camisa 2 Gol 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 Meu Deus do céu Eu estava tremendo já De preocupação aqui Estava nervoso já Eu estava nervoso 2 a 0 Cesenhon Monstro Entrou Chamou a responsabilidade E mandou o dele para dentro Moleque Tira a bola daí Não deixa eu chutar Não deixa eu chutar Dragowski Lá vem o Locomotive Tira a bola daí Passou Na trave Meu Deus Que paulada na trave Irmão Nossa O cara taca a bola ainda Tira daí Colasinac Boa Será que dá para não Puxar um contra-ataque aqui Porque os caras estão inteiros Aqui no ataque Os caras não estão inteiros Mas tem bastante gente Olha o Max Merck Está vindo com a avenida Aqui na frente Passou bonito lá na frente Que taca a bola Olha o Laca Monstro Bateu Guilherme Esse cara do Locomotive Defende pra caramba Fim de jogo Fim de jogo Que jogo difícil Que jogo duro Eu estava preocupado Cara acho que é o jogo Que eu mais fiquei nervoso Jogando na minha história Jogando FIFA Cara Está dando até palpitação Aqui já Jesus amado Graças a Deus Dragowski Não teve muitos problemas Lá na parte Da zaga O Lacazette Deixou dele O Sessegnon Entrou bem Pra caramba O Sessegnon entrou E no primeiro lance Ele já fez o gol dele Mas na boa Eu sei Eu sei aceitar O melhor jogador Em campo Foi esse maluco Aqui cara Na boa Na boa Eu quero ver quem foi o melhor jogador Em campo Vamos dar uma olhada lá O melhor em campo Foi o Lemar Com 8.7 Mais o Guilherme Só 7 Cara Quantas defesas Esse maluco fez O cara fez 8 8 8 Defesas O cara pegou Demais Galera Espero que vocês Tenham gostado Desse episódio Pelo menos eu Disparou o coração Pra mim Foi o melhor de todos O Atalanta E o Lyon Empataram 4x4 Não mostra Quanto é que foi Nas penalidades Eu não sei quem que passou Embolou Azevedo Cesenhon Alexander Arnold E o Dragovski Vamos ver como é que eles vão se sair D A D F E C Beleza Beleza Ali o Azevedo Evoluiu umas coisinhas ali Maravilha Bom galera No próximo episódio A gente vai jogar a semifinal Da Emirates FA Cup Contra a equipe do Tottenham Arsenal vs Tottenham Pelas semifinais E do outro lado Quem passou Foi o time do Leicester City Que ganhou dos pênaltis Pelo Liverpool Agora vamos dar uma olhada Na Euroleague E vamos ver como é que ficou Nessa tabela Na Euroleague A gente vai pegar Na Liga Europa A gente vai pegar Então o Lyon E do outro lado É Marseille E também o Bordeaux Cara São 3 times franceses Contra apenas 1 time Inglês Galera Faltam 4 rodadas Pra acabar o campeonato inglês A gente já é campeão Faz tempo Vocês já sabem Estamos com 90 pontos Eu só vou jogar O último jogo Pra gente levantar o caneco Beleza O resto a gente vai simular Espero que vocês tenham gostado Toma um suquinho de maracujá Se você ficou nervoso Assim como eu Porque eu vou ter que tomar o suco agora Porque eu fiquei preocupado Cara Sinceramente Tava difícil A gente conseguiu reverter o placar E vamos com tudo pra cima do Lyon Beleza Não esqueça Não esqueça de deixar seu like Cara Se você acha que esse episódio foi foda Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Tamo junto meus amigos Valeu Falou Tchau 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 Tchau